Só no Vale do Paraíba, cerca de 1.200 carteiros estão de braços cruzados. Entre as reivindicações, eles querem 41% de reposição salarial. Hoje em dia, ela não está nem querendo receber nós. Ela recebeu a comissão do jeito que ela quis. Ela proibiu até a entrada do estacionamento. No último dia 27, a empresa fez uma proposta de reajuste de 4,5%, o que aumentaria o piso da categoria para 680 reais. Segundo os sindicalistas, a greve é por tempo indeterminado. A paralisação é por tempo indeterminado. Hoje nós estamos aí com a média de 60% e vamos aumentar muito mais amanhã, porque do jeito que está, não tem condição.